A pessoa quando ela nos procura, buscando então essa mudança, essa transformação, a gente vai fazer uma anamnese, um visagismo, existe toda uma conversa antes pra eu poder descobrir também dessas pessoas os seus medos, os seus valores. Muitas vezes engloba também o trabalho que essa pessoa, ela produz na sociedade pra também não ser chocante pra outras pessoas, pra ela também não se sentir retraída. Então existe toda uma conversa, todo um caminho a ser percorrido antes da gente fazer qualquer tipo. A importância do passo a passo é exatamente não cometer erros. Porque muitas vezes eu como artista, que eu me considero artista, eu quero, eu quero pintar, eu quero colorir, quero transformar pra colocar lá no Instagram, olha que lindo, maravilhoso. Outras pessoas verão, mas eu não fui de encontro ao que realmente aquela pessoa queria. e eu quero ir de encontro ao que ela quer, a mudança é pra ela, não é pra mim. Quer se encontrar, quer ter um estilo. Hoje nós estamos numa era muito globalizada, né? As pessoas buscam imagens que muitas vezes não são a delas. E aqui a gente tenta encontrar realmente o perfil delas, reais. Não querer imitar, por exemplo, uma pessoa, um artista do Instagram. Eu não quero ir agora. Obrigado.